A auxiliar doméstica conta porquê que abandonou o seu trabalho no primeiro dia de trabalho. Por quê? Porque em casa onde ela trabalhou por um dia, a patroa fazia feitiço em casa. A doméstica ficou arrepiada e abandonou o emprego. Lá entraste como? Logo, logo que chegaste? Não, comecei ontem. Comecei a fazer arrumação. Quando eu levantei uma porta, se bem engano, eu falei o cachote, espesso de cachão, moça. É cachote, mas tem espesso de cachão, bem escondido. Aquela moça mulata, jovem? Sim. Mentira. E nós em morasse? Sim, arrumei tudo. Coração me tocou mesmo, começou a bater bem rápido. Falei, já não quero mais trabalhar. E ela? E a minha mãe, nós a desistimos. Eu já sei o porquê que a cidade desiste. E falou assim. Minha família, nós estamos a falar, estamos a falar, mas cada dia que passa, mais casos de bruxarias só aumentam no nosso país. Então, fica ligado neste vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epa, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epa, um dinheiro extra. Só que, epa, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, no princípio do mês de agosto, começou a circular um vídeo extremamente sinistro, onde uma empregada conta o porquê que abandonou a casa da sua patroa. E aí, deixou o trabalho, porque o que ela viu, não dá para ver pela segunda vez. Lá entraste como? Logo, logo que chegaste? Não, comecei ontem. Comecei lá a fazer arrumação. Quando eu levantei uma porta assim bem grande, eu falei, o cachote, espesso de cachão, moça. É cachote, mas tem espesso de cachão, bem escondido. Aquela moça mulata, Jorio? Sim. Mentira. É. E nós mora assim? Sim, eu comei tudo. O coração me tocou mesmo, começou a bater bem rápido. Eu falei, eu já não quero mais trabalhar. E ela? Eu já desisto, eu já sei o porquê que você está a desistir. Eu falo assim. Eu não sou feiticeira. E chegou, me encontraste como? E chegaste lá como? Não. Não, na porta entraste como? Quando deixaste para entrar. Me deixou mesmo entrar, entrei. E depois, quando comecei a arrumar? É quando vi isso. Um quarto bem escuro. Não está escuro, não acessa, mas aquelas coisas estão muito escondidas, guardadas. Aí para você mexer aí, quem que você não sei, quer dizer, quem fazer malvado? Espírito. Sim. Quem de fazer malvado não vai dar certo. Xé. E ela já está em se sentir mal. Fala, você está em se sentir mal, a me falar lá dentro. Eu disse não, quero ir embora. Não quero trabalhar mais. Ela está bem assustada mesmo. Cada vez que a pessoa está me parando a conversar comigo, ela está falando, não lhe dá ouvido. Não lhe dá ouvido. Amor, vai, mãe, vai. Aqui no Quilamba, afinal, é assim. É muito feiticeiro, né? É. É o branco, estou sem tempo. Está aí, minha família. Essa mãe é muito corajosa. Eu acho que ela é muito corajosa. E, infelizmente, isso não acontece no Quilamba, não. Acontece em muitos lugares. Existem casas onde as pessoas trabalham lá. O dono te fala, naquele quarto aí, você nunca pode entrar. Às vezes, o dono só quer privacidade. Mas, às vezes, tem maracutaia. E, quando você esquece e entra lá, você vê coisas que nunca podias ver. Sim. Esses casos acontecem, minha família. Existe casa onde você vai trabalhar. O dono te fala, é, pá, tá vendo aqui essa flor aqui? Nunca toca na flor. Nunca toca na flor. Nem coloca lá água. Se um dia esquece e coloca lá, ué, dono fica bem nervoso contigo. É, pá, é estranho. Há restrições que... Você entende, né? Pai, há restrições, né? Dica dele, eu sei que há restrições que são restrições para proteger o feitiço da patroa ou do chefe. Eu sei que muitos falam que não, estresse. Nem sempre é feitiço. Sim, mas ela é empregada. Eu acho que a empregada tem livre acesso a todos os cômodos para poder limpar, né? Então, quem limpa naquele quarto aí? Ah, não tem documentos... É, pá, bem fortes. Documentos bem fortes. Então, coloca numa gaveta aí e fecha. Não é simples assim? Ah, eu digo isso porque já aconteceu casos onde o chefe ordenou que ninguém entrasse no suposto quarto e a empregada sem querer entrou e encontrou um cenário bizarro e ficou maluca. Mas quem tem Deus veio... Não acontece nada. Essa senhora aqui viu coisas que... Se talvez não tivesse muita força, muita fé, talvez não tivesse uma fé de Deus, eu acho que ficaria maluca. Porque as pessoas, quando olham no feitiço, ficam empenotizados. Sim. Sim, sim, sim. E é por aí. Mas essa mãe conseguiu sair. Que Deus abençoe muito essa mãe que saiu ilesa desta patroa que tem bruxaria. E, pá, família, isso é o imediatismo. Querem virar de luxo, querem tudo, só querem pegar no feitiço. Nesse mundo que nós vivemos tem cada coisa, mas o meu conselho é isso. Então, está difícil a vida? Ora para Deus. Toma um banho. Dorme. O dia de amanhã vai atrás dos teus sonhos. Não quer dizer que você vai orar, vai dormir em casa, vai pensar que o pão vai chegar. Não, não, não. Tira um banho. Ora. Dorme. Acorda. Ora. Come. Vai atrás dos teus objetivos. Depois de nada vai chegar na tua casa. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe-me do like no meu dia para mais hoje ter acesso a essa informação. Que Deus abençoe agora. E abençoe. O Sano Xiragor. Calma, chora aqui, família. 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 Amém.